E aí quebrada, muito boa tarde, vocês lembram quando começaram a quarentena que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal? Quanto tempo já não tá durando essa quarentena? Olha só, tô até pensando em ficar por aqui mesmo, vou ficar hein? Hoje nesse tema, nesse assunto a gente separou pra vocês mano, rimas, as melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado, rimeis sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena Então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo, quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, então não perde, cola com nós Então junto e bora... Eu não vou decorar, eu faço improvisado, com isso vou sustentar, nós dois MC de nacional verdade e ex Só que, você só foi é uma vez Não dá tão filo, eu faço freestyle porque não dá vacilo, só que o 90 se fudeu, eu fui e você foi E nenhum de nós dois venceu Ele é longe, só que ele fala, quem que chegou mais longe? Parabéns, Tracy, o maior perdedor Ó, quem chegou mais longe para o Tracy do Atalaya? Ele na dor, na dor, na dor, na dor, na dor e morreu na praia Vem comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Agora há pouco eu tô fazendo a minha improvisação Você vai beber no ombro do céu, no seu velório Vai ver o MC te oscilar no purgatório Vou te matar uma bala, vou te matar um enterro, vou lá e te mato de novo O tempo inteiro pode parar, não sei pra onde você vai Mas vou te mandar pra lá Oi, não, moral, agora você é sequela, mata que eu volto, meu irmão é o Deadpool da favela Ei, tem sua prima esperando por mim A sua irmã no meu pau se consome Só manteve sua irmã, porque ela é mais velha que o Johnny Ei, ei, tem uma bloca esperando por ti Mas cê não contava que fosse homem Esse é o Dio, me chamam de Johnny Tava com a gordinha igual o Sione Não sentiram falta de ti Escuta a rima do favel Na verdade ele é o Sione Porque ele fica esperando o negão tirar o chapéu Caralho Cê é o Sione gay É, cara É, cara, cê não espera o negão tirar o chapéu Cê espera o africano tiraco É, cara Esses são meus clones Eu não sou zão de verdade São fatos de seres humanos Você é um ser humano Tô te matando Mas tá ligado que rimar não dá fita Eu não caio Por isso que esse aqui é meu trabalho Cê é Deus e eu só tive um Percy Jackson Hoje eu roubei teu raio É, cara, cê é meu frisco e agora Eu carrego e mostro meu gol Legal, mas foi só ilusório Não foi você que roubou o raio Tu foi um bode expiatório Isso é verdade Só que ele falou do mais Minha vida é uma realeza O que cê menos esperava veio da profundezas Galizão, 들am moral sem caloma Até a realeza Eu sou Adriano, o imperador É o Adriano Imperador na humildade Agora me diz quando que o império acabou com a sociedade Não vou te explicar que eu já tô te matando Imperador, eu sou a cena do seu império romano Eu sou o Adriano Imperador de império E você é o José Alfredo, o Comendador Eu não sou o Comendador, eu sou o Comandante Não é Alexandrineiro, eu sou o Alexandre o Grande Isso é fato, o Alexandre o Grande matou os Alexandre o Pato Camarada, mesmo porque sabe que é saco de pancada Eu via o seu vídeo, o Pai e o Brouz O meu rap é Magalhose O meu rap é Magalhose O meu rap é muita referência do Rio, você pede pra mim Eu não entendi nada Ele é Magalhose, ela paga no qualquer sem gosto de Emily Rose Mas eu não entendi nada É porque eu não entendi nada 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 Você pensa a questão da propensa Você sabe que chales aqui já tem paciência Minha piroca pra cima é mais do que a ciência O Lock viu dois eventos next Um é você ganhar o tanque e o outro é você fazer um sex E aí E aí Só que o seu cu é desse tamanho Parece até o feitiço do doutor Estranho Papo de rap, hip-hop bem consciente Então por que o seu papo me dá ânsia? Você não é militar, então para com a sua militância Se é necessário, siga aqui nessa porra e te taxa de otário Esse cara tá coberto de cinismo A militância é importante pra acabar com o militarismo A gente não entende, sua mente é muito pensa Agora tudo pende Demorou, mas isso aqui é hip-hop Acabou o militarismo, não somente de Robocop Aê, robozinho do governo Vai tomar no cu porque no palco tem enfermo Tu falou de Robocop, eu mando a rima Você deve ser o Robocop gay lá do mamão nas assassinas Aê, robo, 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 robo Aê, e por isso na rima eu continuei Quer acabar com a militância me chamando de Robocop gay? Que importância é sua luta? Seu pilha da puta Na moral, na moral, na moral Ei, 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 ei Na moral, eu respeito quem eu batalho Na moral, e eu não xingo E se eu quebrar sua cara agora, mano Cê sabe que vem alguém Eu xingo mesmo Vai tomar no seu cu, cuzão Essa porra é liberdade de expressão Aqui só tem umaしa Ai, não xingo Ai, não xungu Ai, não xungu Não xungu Eu toco ele Babo Neto Babo Neto Babo Neto Babo é liberdade de expressão Que se foda bolsonaru Com a censura e não mano Na moral, na função Até me bora, o tá ligado é muita treta O mano representa a mano Nem põe na gaveta Esse é o efeito de quem tomou uma porrada Bolsonaro do nada Na moral, papo reto, na moral Sempre é bom falar de política Nós tamo numa roda cultural Seu animal, o papo é de verdade Então vem com a realidade, agora criatividade Ai, criatividade, vai embora, por favor O choice, anime se virou vereador Mano, eu respeito o seu estilo Só que espera um pouco porque eu tô achando que cê dá vacilo Eu respeito quem é da gastação Pra mim isso é tudo bem Geral da gastação manda uma rima boa Não respeito você porque você daqui não rima bem Calma aí meu mano, pega a visão, tá ligado? Que isso daqui é muito flow e é por isso que eu dou até uma tosse Tá ligado mano, tipo o Reginaldo Ross Faço tudo de improviso mano Tá ligado que o bagulho é muito doido Eu esqueci que ia mandar a cara que tu se foda Tá vendo com a mão que esse cara é uma praga? Ele falou porra, logo depois ele engasga É uma ganho complicada Aí amigo, na moral, o verso é duradouro Tu é o Olimpo, é a Olimpíada Eu sou medalhista de ouro Então, cê tá compreendendo qual é a ideia atleta Aí meu mano, sempre a ideia é reta Pode ganhar a medalha de ouro Por isso as ideias se esclarecem É que as medalhas de ouro nunca são dadas a quem merece Aí eu tô ganhando Por isso que não perdeu Por isso que na última batata foi eu perder Eu acho engraçado esse animal Fala isso lá pra Rebeca E fala lá pra Raíssa Leal Eu sei o que ressaltar Eu sei da história, então tenham consciência Quando vocês forem gritar pra uma rima que não conhece Pare e pense Se vocês sabem onde é a referência Aí amigo, na moral, a ideia Tua briga é comigo Para de brincar com a plateia Ainda é repetida Cê fala a mesma fita que é notório Eu faço rima de freestyle e ele de repertório Repertório, meu rap é verdadeiro Enquanto o seu é ilusório Tu ainda quer falar, mano, de batida Tá ligado, mano, que essa porra é minha vida Essa porra é sua vida Tudo bem, sem problema Se é sua vida, você morre E ela não vale a pena Na sua vida Na moral Manda rima de suporte Que esse é normal A rima de suporte Pra você poder entender, meu mano Que você está sem sorte Se essa porra for tua vida Tu tá fudido Não vai arrumar nenhum prato de comida Pra você rap é comida Pra mim rap é superação É o Williston de vida Ah, mano, tá ligado Por isso que eu digo agora Eu faço improvisado Aí, meu mano, deixa eu te explicar Isso é coisa de papo De quem não tem filho pra criar Falando pra você que a quarentena foi pesada Os caras voltou com sangue nos olhos Então vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Tamer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis